Inquérito de Avaliação de Riscos Psicossociais Criar um local de trabalho saudável é uma responsabilidade de todos e de todas. A avaliação de riscos psicossociais do nosso local de trabalho é fundamental. Precisamos de si para garantir um local de trabalho saudável e por isso precisamos que responda ao Inquérito de Avaliação de Riscos Psicossociais. Demora uma média de 10 minutos a responder. O Inquérito é anónimo e confidencial. Participe!